Como todo mundo sabe, eu sou advogada e no final de 2019 eu comecei a ter problemas de nervoso que eu não queria mais atender, eu ficava irritada com as pessoas, então eu não conseguia dormir direito porque eu ficava trabalhando, eu ficava ansiosa e daí foi onde me apresentaram os óleos essenciais e também eu fui procurar uma ajuda e quando eu fui procurar o próprio médico falou que ia me dar remédio e eu nunca tomei remédio para isso, eu sempre só tomava remédio com dor de cabeça mas para essa questão eu falei, não, não quero medicamento se não vou ficar zen e eu não sou uma pessoa zen eu sou uma pessoa agitada, eu não quero, eu só quero curar o meu problema e daí o próprio médico indicou uma psiquiatra que fala dos óleos essenciais com a questão da homeopatia então até hoje eu uso os óleos essenciais e faço a utilização da homeopatia e como eu gosto muito dessa questão de falar e começou a fazer muito bem para mim então eu comecei a enxergar, olha, você melhorou, Carol, o que você fez? Foi óleo essencial? daí a outra pessoa foi e foi e foi onde eu comecei a querer ser consultora de bem-estar porque a gente não é vendedora de óleo essencial a gente está aqui para ver o seu caso, fazer um protocolo específico para você a gente estuda para falar para vocês o que é o melhor, né? no meu estudo para a gente, para a pessoa que tem insônia, eu não sei o serente eu acho que o serente, às vezes, é um mix de óleos essenciais que é melhor que o lavanda e assim a gente vai vendo o problema da pessoa e vamos dando suporte para ela naquele problema e foi assim que eu comecei e até hoje eu uso na minha sala o que é o óleo essencial eu coloco aqui na loja, não tem jeito, eu cheguei e fui, né Camila? cheguei e fui estar aqui, ó e para todo mundo eu falo, porque transformou minha vida então eu acho que transforma a vida de todo mundo e a minha, além da questão emocional, ela me ajudou na questão financeira porque eu estava com esse negócio, continua advogando, continua advogando e eu me dei um complemento na minha renda então eu tenho a advocacia, não vou largar por enquanto, né? mesmo porque eu tenho os processos que estão vindo mas eu também pretendo ser uma daima crescer na doterra, eu já sou uma líder mas eu pretendo crescer mais porque me ajudou financeiramente então naquele momento de pandemia que todo mundo estava perdido eu estava com os olhinhos, complementando então eu acho que eu estou fazendo